Estou aqui no início da noite desta terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021, aqui no sítio Jabaticaba, Zona Nortefeira Grande de Alagoas, onde aconteceu um homicídio por arma de fogo. Informações de que a vítima passava aqui no final da tarde de hoje, quando os acusados se aproximaram e efetuaram disparos na vítima. A vítima correu para o fundo de uma residência, tentando se esconder atrás de uma mangueira, mas foi atingido na região das costas, não resistiu e caiu. Após o disparo, os acusados tomaram destino ignorado. Foi sanado a polícia, que está aqui no local, também o IC e o ML para fazer os procedimentos. Segundo informações, ele é irmão de um acusado de homicídio no mês passado, aqui no mesmo sítio.